O primeiro passo foi procurar um profissional, então eu procurei o Dr. Pedro Andrade, onde ele me passou alguns testes, o teste genético que mudou muito a minha cabeça e o teste de intolerância, então eu descobri intolerância a coisas que eu jamais imaginava, então por exemplo, amêndoa. Girando, isso, olha o giro devagar, voltou para a isometria, isso, isso, concentra mais esse movimento, para de abrir a mão no dumbbell, Pedro. Já vai direto aqui, o cafezinho, fica muito mais gostoso, Má? Fica. Então vamos testar, será testado esse cafezinho na segunda-feira, lindo, né? Obrigado, meu anjo. Pessoal, olha o presente sensacional que eu ganhei desse ser humano que não quer ser identificado. Agora vai ter café, como que é o nome desse negócio aqui? O de cima chama Mancebo. Pessoal, look do dia, o que a gente não faz para perder um voo, né? Umpa-lumpa. Fala aí, Umpa-lumpa, para a galera. Umpa-lumpa. Oi? Terminal 2 ali. Pessoal, minha vida foi criada para ser uma saga mesmo. Queria agradecer ao Márcio por não ter conseguido fazer meu check-in. Olha só como é que tá. Indo para o Terminal 1, para tentar pegar um voo. Pessoal, deixa eu fazer um resumo rápido do que aconteceu. Eu resolvi ontem ir para o sul, para Santa Catarina, mais especificamente para a Praia do Rosa, onde eu ia ficar mais dois dias lá. Eu peguei um livro do Nietzsche para ler e ia ler o livro lá sozinho, sem companhia nenhuma. Eu tô numa fase da minha vida que eu tô ressignificando várias coisas e ficar sozinho tem sido fundamental para essa fase ser bem-sucedida. Enfim. Eu acabei perdendo o voo agora. E o que eu queria falar para vocês é o seguinte. Tem uma coisa chamada fome hedônica, né? Que é diferente da fome normal, fisiológica. Aquela fome que é mecanismo de sobrevivência, né? A fome hedônica não, é uma fome totalmente relacionada a prazer. A gente vê isso muito na consultória. É mais uma fome relacionada à compensação. Então, tipo, quando alguma coisa ruim acontece com você... Eu não tô com tanto tesão de comer esse alimento. Eu tô comendo mais por algo emotivo. Chama-se fome hedônica. Então não é fome de verdade, tá, gente? Por que eu tô falando isso? Porque eu estou com uma fome hedônica... Enfim. Fome hedônica. Aconteceu alguma coisa ruim, come. Uma coisa boa, come. O que eu queria falar para vocês? Prestem atenção antes de comer algum alimento. Se você tá realmente com tesão de comer aquele alimento. Você quer comer ou alguma coisa boa acontece com você, você quer comer. Essa é a fome hedônica, tá, gente? Nossa, meu olho tá vermelho até. Por que o meu olho tá vermelho? Porque eu tava chorando porque o Márcio errou o meu check-in. Ou tem alguma coisa emotiva que tá te envolvendo para comer. Esse alimento. Que nem, por exemplo... Enfim, faça essa análise em você que você vai entender melhor do que eu, né? Antes de comer o alimento, daí você perceber que, caramba, fiquei estressado. Tive que ir de um terminal pro outro. E falei, vou descontar da comida. Sim. E aí eu falei, caramba, isso é fome hedônica. Vou dividir aqui com eles. Então, agora vocês já sabem. Olha isso que maravilhoso. Sim, cerveja. Vamos pegar um voo semi-bêbado. E pelo menos eu identifiquei que é uma fome hedônica totalmente relacionada ao voo que eu perdi. Estou pronto para todas elas. Muito obrigado. Só uma coisa. Alguns de vocês vão me perguntar, pô, Pedro, o que eu preciso fazer então para combater a fome hedônica? O certo, gente, é vocês esperarem cinco minutos e fazerem essa análise em si. Caramba, o que eu estou comendo? Eu estou realmente com fome, aquela fome que dói o estômago, que você está até um pouco fraco. Ou eu estou comendo por um impulso, eu estou comendo por alguma coisa que está acontecendo na minha vida emocional. Eu estou comendo porque algo está me interferindo psicologicamente. Gente, lembra que a fome hedônica é muito mais psicológica do que fisiológica, tá? Então é isso, gente. Agora, que delícia. Ainda bem que eu sei o que é a fome hedônica. E é isso, gente. Um final de semana extraordinário para todos vocês. Vocês devem estar achando que é piada, né? Caralho, sempre acontece essas coisas comigo. Puta que pariu. Mas não, não é piada. Minha vida é uma saga. Jesus Cristo me colocou aqui justamente e falou, ó, que você vai viver aventuras nessa vida. Estou vivendo. Mas, e ela não vai me pegar de novo, né? Começando com o pé direito, uma viagem que ia ser de purificação. Mas, em alguma cultura, cervejas devem ser de purificação também. Né? Cultura dos piratas, cerveja é purificação. De muito azar, de muito azar. De, provavelmente, muitas coisas boas que acontecem na minha vida. E agora, o Senhor Jesus Cristo está fazendo isso para equilibrar. É isso. E muitas coisas boas vão acontecer nesse final de semana. Muito bem? Aí tem um monte de gente me falando. Nossa, Pedro, é coincidência, é o universo, é o destino. Não era para você ir, aquele avião ia cair. Fio, não tem nada disso, não. Foi só muito azar acumulado. Aí você deve estar pensando. É, Pedro, mas com você as coisas sempre foram fáceis. Você é médico, não sei o quê. Meu filho, na minha vida, nada nunca foi fácil, tá? Depois eu vou contar a minha história para vocês. O problema é que agora nem os voos estão sendo fáceis. E as minhas viagens estão sendo fáceis. Então, atenção, anjo da guarda, você que cuida desse setor. O anjo da guarda que cuida desse setor terá um aumento de 5% de bônus nas viagens que eu não perco. Nas passagens que eu não perco. Pensa bem, pensa com carinho. Eu vou explicar para vocês como isso acontece, tá, gente? Então é isso. Eu já estou em Floripa, tá? Eu não estou em São Paulo, não. Consegui pegar o voo, deu tudo certo. E agora eu vou dormir cedo para conseguir aproveitar o máximo no final de semana. O que que acontece? É aí que mora a cagada. Por quê? O sistema serotoninérgico, o sistema dopaminérgico, o sistema opióide, eles estão muito mais sensíveis. Então, você fica naquela cabeça a mensagem de que aquela comida é muito boa, que dá um conforto muito grande. É aí que começa o vício alimentar. É aí que começa você a descarregar a emoção na comida. Então, gente, cuidado para isso não acontecer. Eu estou falando do crime e cometendo crime aqui. Mas eu estou tentando também. Pessoal, continuando com o assunto fome hedônica. Olha o perigo que é você estar suscetível, frágil, em um ambiente nutricional totalmente hostil. Quando você está nessa situação de estresse, tem um sistema no seu organismo, o sistema da felicidade, que eu chamo. Então, o sistema de recompensa, que é formado por... Quando você está estressado, né? Então, tudo é muito mais intenso. Eu vou comer um lanche desse agora. Vou dar uma mordida num lanche desse agora, ó. Ele nem é tão gostoso assim. Mas ele está maravilhoso. Tem vontade de comer 10 desse. Por quê? Porque esses receptores do sistema endocannabinoide, o sistema de serotonina, dopamina, endocannabinoides, opióides, que são sistemas que te dão prazer, que relaxam. E esses sistemas, eles estão muito mais sensíveis... Beijo. Só uma coisa pra quem não entendeu. É a mesma coisa... Sabe quando você está carente, sozinho, muito tempo sem se relacionar com alguém, aí vem alguém, feio, meio feinho, te manda flores, começa a mandar um monte de coraçãozinho no Instagram, não deixa você quieto no WhatsApp, exatamente isso. brilhante a analogia. Água mole e petraduta, você vai ceder, você vai ficar mais sensível e vai acabar cedendo. Ou então quando você está naquela festa, já bebeu algumas, né, está vendo muita coisa, aí vem aquele cara lá que parece o Brad Pitt, mas você acorda e só sobrou o Pitt. Então só pra vocês entenderem, gente, como esses sistemas de recompensa eles podem nos enganar, certo? Aí um ser humano de luz seguidor falar que isso é sorte no amor. Eu conto ou vocês contam? Saga concluída, com sucesso, por enquanto. Agora é pegar um táxi que meu cartão não está passando, no Uber. Maravilhoso. 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 Obrigado.